Salve, salve senhoras e senhores, tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal PlayAndroid Hoje eu mostro pra você tudo que você precisa saber sobre este produto aqui, o Power Bank da Xiaomi, é pessoal, da Xiaomi, olha só Esse aqui é um modelinho que tem 20.000 mAh, é aquele modelo PB200LZM, dentro da caixinha pessoal não vem nada além do nada Que é apenas esse cabinho aqui, que é um cabo com entrada USB-A e a micro USB, só vem esse cabinho aqui, só isso E os manuais de instruções, tá ok? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer pra vocês que não foi a Xiaomi que me enviou esse produto Não foi nenhuma loja também que enviou esse produto, eu comprei com o meu dinheiro, porque eu pesquisei vários Power Banks na internet De 20.000 mAh, que era a quantidade de mAh que eu queria, então eu encontrei esse da Xiaomi aqui e comecei a comparar com os outros Power Banks Na minha humilde opinião pessoal, eu fiz um bom negócio, porque eu achei um ótimo custo-benefício esse Power Bank aqui Você vai encontrar ele no mercado pelo preço de 140 a 190 reais, então é bom você pesquisar em bastantes lojas da internet pra você ganhar, é claro, o melhor preço Vamos falar dele aqui? É bonito? Não, não é bonito, ele não é bonito como vocês podem observar, eu não achei um Power Bank bonito Mas, ele é muito potente, e é isso que pra mim interessa, a potência desse bichinho aqui Ele é um pouquinho pesado, é claro, pra um Power Bank de 20.000 mAh, é natural que ele seja um pouquinho pesado Mas não é de se dizer, nossa, como é pesado esse Power Bank, eu acho que é normal pra um Power Bank de 20.000 mAh esse peso Eu não consegui pesar ele aqui porque eu não tenho a balança aqui, tá, e eu não consegui achar na internet também o peso dele Se eu achar, eu coloco o peso dele aqui pra vocês, tá, mas não sei não Bom, vamos lá então mostrar um pouquinho desse Power Bank pra vocês Olha só o design dele pessoal, aqui em cima Ele é liso, né, é uma interface liso com o nome da Redmi aqui em cima Nas laterais dele, tem uns risquinhos ali, né, pra você conseguir ter uma melhor pegada Na hora que você pega aqui na lateral dele, você consegue encaixar melhor a mão Sem deixar ele escorregar devido a esses risquinhos aqui, tá Aqui nós temos um botão, esse botão aqui pra diminuir a potência Quando você for carregar, por exemplo, um relógio, a sua Mi Band Enfim, você vai carregar um produtinho pequenininho Você diminui a potência dele com esse botão aqui, tá, clicando neste botão Ele foi feito para isso Já já a gente vai pras entradas Aqui embaixo você vai ter algumas informações do produto, né, 20.000 mAh E todos aqueles negócioiros que sempre vêm cravados ali em algum lugarzinho ali no Power Bank Tá, aqui na frente nós temos as entradas Aqui nós temos duas conexões USB-A, tá, que são essas maiores aqui Uma conexão micro USB, que vai esse conectorzinho aqui mais antigo, né Lembra desse conectorzinho micro USB, celulares mais antigo? Vai esse então E também, é claro, a nova entrada aí, a USB tipo C Tem aqui então Então são essas quatro conexões que nós temos aqui E olha só Tanto o carregamento do Power Bank, né, quando você for carregar ele aqui, a bateria dele Ele carrega no máximo 18 watts E quando ele for fornecer a carga dele para um dispositivo, para um celular Ele também fornece no máximo a 18 watts, tá Tanto na entrada quanto na saída, são 18 watts aqui do Power Bank Detalhe, aí você vai me perguntar Márcio, é rápido para carregar aqui meu smartphone de 0 a 100 com esse carregador? E como eu disse para você 18 watts é um carregamento rápido, né Apesar que hoje nós temos carregamento até de 125 watts É, carregador que faz isso Então, 18 watts, eu creio que hoje em dia, falar bem a verdade honestamente para vocês Eu não acredito que seja tão rápido Você vai carregar um smartphone de 0 a 100 com esse Power Bank aí Uma hora e vinte, uma hora e meia, por aí, tá É isso mesmo Outra coisa, ele tem 20 mil miliamperes hora Márcio, mais uma pergunta Quantas cargas eu consigo fazer no meu smartphone aqui Meu smartphone está de 0 a 100 Quantas cargas eu consigo fazer Bom, vamos fazer a conta E aí vai uma conta, pessoal A conta é o seguinte Se o Power Bank tem 20 mil miliamperes hora E a bateria do seu smartphone, por exemplo, tem 5 mil miliamperes hora Essa bateria que tem 5 mil miliamperes hora Então, eu faço a conta 20 mil dividido pela quantidade de miliamperes horas que tem o meu smartphone No caso, por exemplo, tem 5 mil Então, são quatro cargas que eu consigo fazer aqui com o Power Bank Então, aí você faz essa conta De acordo com a quantidade de miliamperes horas que tem a bateria do seu smartphone Pega o 20 mil e divide pela quantidade de miliamperes hora da sua bateria do seu Android Do seu celular ou do seu iPhone, tá Beleza, voltando aqui Vou falar mais um pouquinho aqui Aqui nós temos essas quatro Aqui está apagada Mas essas quatro luzinhas, elas acendem, tá Essas luzinhas indicam a quantidade de carga que o Power Bank está no momento Se tiver as quatro luzinhas acesas ali São luzinhas brancas Você tem o Power Bank com carga completa, né E elas vão diminuindo ali de acordo com o que você vai gastando aqui a energia do Power Bank Bom, então finalizamos aqui Agora eu vou dizer que o meu parecer sobre este produto é claro Márcio, diga o seu parecer Vale ou não vale a pena Pessoal, como eu disse no início do vídeo Eu fiz uma pesquisa a fundo Porque quando eu vou comprar alguma coisa Meu, eu pesquiso o preço Eu pesquiso as especificações do produto Eu assisto vídeo na internet pra saber se o produto é realmente bom Pra depois eu tirar a minha conclusão se eu devo ou não comprar Com esse produto foi a mesma coisa Eu utilizei aqui alguns dias aqui E vou dizer pra vocês Eu acho que eu fiz um ótimo negócio Ótimo, ótimo não Um excelente negócio ter comprado esse aparelho aqui Esse aparelho Esse Power Bank aqui, tá Então eu recomendo sim que você tiver querendo um produto com bom custo-benefício Mano, esse aqui é da Xiaomi Xiaomi vocês sabem que sempre foi um bom custo-benefício Não tem o que falar em relação custo-benefício a produtos da Xiaomi Então esse é mais um que entra aí na lista de bom custo-benefício de produtos da Xiaomi Power Bank Xiaomi Então é isso aí Eu vou ficando por aqui pessoal Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que eu tenha te orientado Caso você esteja pensando em comprar esse Power Bank aqui Espero que eu tenha solucionado as suas dúvidas que você tinha Tá ok? Se eu solucionei Se você gostou desse vídeo Deixa aquele joinha aí pra fortalecer o vídeo Beleza? E se você é novo aqui no canal Se inscreva Seja feliz Tem vídeos todos os dias aqui pra você A partir das 19h30 É isso mesmo Então eu tô indo nessa Fique com Deus E até amanhã Valeu!